Amados irmãos, a paz do Senhor, boa noite, estamos de volta para mais uma vez conversar com Deus, levar todos os nossos pedidos no altar do Senhor e dizer Deus, cuide de nossas vidas, nos proteja e nos guarda. Ó Deus de misericórdia, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida, o Senhor me deu alimento, o Senhor me deu uma roupa que aqueceu o meu corpo, o Senhor me deu um trabalho, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor está me dando saúde, aqueles que estão doentes, se aproximem de Deus e peça para que Deus cuide de cada um de vocês, que Deus derrame o teu sangue sobre a doença, sobre o teu problema de saúde e cure e traga de volta a tua saúde em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoe todos nós, nos guarda nesta noite. Eu vou dar sete glórias a Deus. 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 Obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Toda glória, toda honra a Ti, meu Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Envie esta oração para amigos e familiares através do WhatsApp e também do Facebook. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Levar a salvação, a misericórdia, o socorro. Oh, meu Deus, vamos andar na retidão de Deus para que Deus possa olhar para nós e nos abençoar e nos proteger. Mateus 21, capítulo, versículos 21 e 22. Deus de misericórdia, eu peço em oração neste momento, Pai. Cuide da minha vida, cuide da minha saúde, cuide, Pai, da minha família. Senhor, não solte das minhas mãos. Senhor, me proteja, Pai, me guarda. Oh, meu Deus, guia-me, Senhor, pelos caminhos da vida. Vai na frente, Pai. Vai na frente me protegendo e me guardando em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém. Aleluia, glórias a Deus. Eu peço para que o irmão contribua com este canal com qualquer quantia. Nos ajude a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. A sua ajuda será de grande importância para que este canal continue levando a mensagem de Deus a quem precisa. Só podemos dizer a você o nosso muito obrigado. Senhor meu Deus, mais um dia está terminando. Obrigado, Pai. Obrigado pelas coisas boas. Também tivemos coisas ruins. Mas mesmo assim, estamos aqui na tua dependência. Aprendendo contigo, dependendo de ti, para que a gente possa seguir em frente. Senhor, entrego no teu altar todas as minhas lutas, todas as minhas dificuldades, preocupações, conquistas e também as minhas alegrias. A minha felicidade, a minha paz de espírito, coloco no teu altar. Senhor, acalma a minha mente, acalma o meu coração e que eu tenha uma noite e uma madrugada tranquila na tua presença, em nome de Jesus. Irmãos, levantem a cabeça. Fiquem firmes na palavra de Deus. Andem na retidão. Não desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Olhos voltados para Deus. E diga, Deus, o Senhor é o meu Pai. Eu sou o teu servo. Eu sou o teu filho. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Tenha uma boa noite, uma boa madrugada. Não se desespere. Deus está comigo e Deus está contigo. Fique na paz do Senhor.